Mais uma vez aqui com vocês a continuação do livro 4 E como a letra A foi a letra das aves Eu posso garantir a vocês que a letra B é a letra dos bovinos E aqui a gente vai começar com o gênero do bisão Que são os bisões, né? Esse animal aqui é um bisão pré-histórico Foi ele que foi desenhado lá nas grutas de Lascaux, né? Na França, animal pré-histórico E a gente vai ver que existem mais espécies extintas do que espécies vivas Aqui nós temos o bisão americano O bisão-bison, um macho e uma fêmea, né? Esse bisão-bison, ele tem várias subespécies Dentre elas nós temos o bisão das florestas Bison-bison-atabascare, né? Ele tem uma cabeça um pouco maior e mais peluda Mas é a mesma espécie, só é uma raça geográfica diferente Esse é o bisão europeu, que vive até hoje ali na Polônia, né? No Cáucaso Um animal lindo, né? Um pouco mais alto, mais elegante do que o bisão americano Agora, espécies extintas Esse é o bisão latifrão Ele tinha os maiores chifres dentre todos os bisões Habitou junto com os mamutes e os rinocerontes peludos Na Era do Gelo Esse é o bisão ocidentales, também extinto Habitava a América do Norte Outro bisão extinto Bison-teilore E agora, para quebrar um pouco Borboletas Essas duas borboletas são da mesma espécie Sendo que essa habita as florestas Essa habita as cidades Então, para se camuflar em um ambiente poluído De fuligem As escuras Com cor de fuligem prevaleceram Aqui nós temos a víbora A víbora arite Que habita a África As cobras são um gênero que tem muitas espécies E o gênero do bits tem essa cobra Tem a víbora do gabão Que é muito perigosa Essas serpentes Elas dão a vida a filhotes vivos Elas não põem ovos Por isso elas chamam víboras E elas se camuflam muito bem com a vegetação Então, a maior parte dos acidentes acontece Que as pessoas não veem Pisam e elas mordem E essa é a víbora rinoceronte Aqui nós temos uma minhoca Uma cobra cega Uma minhoca grande E para quem detesta ou para quem odeia Nós temos baratas Do gênero do blatela Essa é a famosa francesinha Blatela germânica E aqui nós temos a blatela orientalis Também muito comum Espalhada pelo mundo todo Esse é um peixe chamado Blenium E mais um dinossaurozinho O Blencanassaurus Vamos entrar agora no Nas jiboias Essa é a famosa boa constrictor A jiboia comum Uma subespécie dela é a que habita o peru A boa constrictor A boa constrictor otone Essa não é uma jiboia Mas é uma cobra do gênero boiga Temos essa outra espécie Que é a boiga irregulares E esse peixinho aqui Que é o mergulhador atmosférico Ele consegue armazenar água Uma espécie de pulmão rudimentar Então ele consegue ficar fora d'água É o famoso peixe fora d'água Baleophtalmus Bodeartere Essa é uma pequena ave Bombicilla gardulus E nós vamos ficando por aqui Eu agradeço a sua companhia Curta, compartilhe E acione o sininho de notificações Obrigado